Essa região nossa, essa região aqui é a famosa região mais do Recôncavo. Tá entendendo? Quando a gente parte pra cá, a gente já começa a pegar o semiárido com o sertão. Por isso que a região de Santanópolis, essa região que a gente desce aqui... Você pode falar, né, Valão, que eu tô te ouvindo aqui. Ah, uma hora eu vou vir com o teu cara, pô, uma coisa assim, pra gente dar um rolé, pô. Entendeu? As coisas mudou. Aqui tá bom pra filmar. É que eu falo que daqui pra amanhã, tá pra chegar água lá na... E o... e o zoom. Tchau. Amém. 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 Amém.